Você acha que na terça-feira ou na quarta deve ser... O governo deve, e os seus aliados dessa pauta, devem tentar votar o PL da censura? Não, acho muito difícil. Você acha que já era? O Orlando Silva disse que quer retomar o debate, a votação em duas semanas. Eu acho que não vai mais, eu acho que acabou. O meu medo agora e o enfrentamento que a gente precisa fazer é da regulamentação que vem do Supremo, que com certeza vai vir uma coisa abusiva, com certeza vai vir uma coisa de superpoderes. Basta ver o texto que o Alexandre de Moraes já entregou como sugestão para a Câmara dos Deputados. O que para mim já é um absurdo, o ministro do Supremo cruzar a esplanada dos ministérios para vir entregar uma proposta. Porque assim, o judiciário pode propor leis? Pode. Leis que digam respeito ao judiciário. Ponto. Mais nada. Vim aqui para apresentar um projeto, cruzar, vir aqui fisicamente entregar, para mim é uma afronta. Não é a primeira vez, né? Não, não. É bizarro. É como se eu chegasse lá no Supremo, e falasse, ó Rosa Weber, eu trouxe aqui uma proposta de mudança de regimento interno aqui do Supremo para vocês. Eu saio de lá preso. Ô Kim, falando em sair preso e não sair preso, como é que está o andamento da CPMI do dia 8? Você vai participar? Isso já foi lido, né? Quando é que vai começar esse negócio aí? E você vai participar da CPI do dia 8? Saiu uma matéria falando, é referente a isso? Como é que está essa situação? E também, já que está perguntando de CPI, da CPI das invasões também, se você puder atualizar a galera como é que está. Perfeito. Bom, primeiro, eu tenho lutado bastante para fazer parte da CPMI do dia 8. Não é fácil, porque um partido como a União Brasil tem 60 deputados, vai ter uma vaga. Uma titularidade e uma suplência. Porque o número de vagas na CPI é muito limitado e como essa comissão mista é um senador e um deputado. Então, é muito desproporcional, né? Porque vai ter 24 deputados e 24 senadores. Para o Senado, um terço do Senado está lá. Na CPI, é muito mais fácil. Na Câmara, não. Eu estou disputando aqui com pelo menos outros 12 deputados dentro do partido para fazer parte da CPMI. Então, é uma disputa difícil. Eu acho que as indicações da CPI devem ocorrer logo depois. O Lira, para quem não sabe, saiu do país no final da tarde de ontem. Acho que deve voltar no dia 10. Acho que no retorno do Lira, as comissões, porque as comissões já foram lidas, e aí vai abrir prazo para os líderes partidários indicarem os membros da CPI. Acho que quando o Lira voltar, as duas CPIs já devem ter as indicações, já devem ser instaladas, já devem começar, já devem ter o seu funcionamento. Mas, de todo modo, se eu não conseguir essa vaga na CPI do dia 8, eu vou conseguir, isso é assim, uma coisa ou outra. Ou eu vou conseguir uma vaga na CPI do dia 8, ou eu vou conseguir uma vaga na CPI do MST. Ou em uma ou em outra frente, eu vou estar atuando, e já tenho estudado frentes de atuação em ambos os sentidos, em ambos os sentidos, para saber quem a gente vai chamar como testemunha, quem a gente vai chamar como investigado, quem a gente vai pedir busca e apreensão, quem que a gente vai pedir quebra de sigilo bancário, quem que a gente vai pedir quebra de sigilo telemático. Então, assim, eu, pessoalmente, quero fazer um trabalho jurídico muito sério na CPI, para o sujeito sair indiciado, para, de fato, a gente conseguir responsabilizar e colocar a gente na cadeia. Eu sei que, infelizmente, tem alguns deputados de oposição que estão mais preocupados na CPI em fazer show, e que não têm experiência com CPI, ou que não têm experiência com presidência de comissão, como eu tive, para saber como conduzir isso. Porque a CPI do dia 8, se ela não for bem conduzida, ela pode se voltar contra a oposição. Ela pode se voltar contra a oposição. Deixar de ser um instrumento, de fustigar o governo e de expor a omissão criminosa dos ministros do governo Lula, para ser uma comissão em que alguns deputados vão lacrar e vão fazer show, e vão jogar para um eleitorado de direita mais estérico, mas não vão entregar resultado. Vão, juridicamente, às vezes até eles mesmos vão ser convocados e vão ser prejudicados. Então, eu tenho estudado o máximo possível e trabalhado, inclusive, para estudar o trabalho da CPI e a CLDF está fazendo, porque está tendo uma CPI do dia 8, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu tenho estudado esse trabalho justamente para a gente conseguir responsabilizar os ministros. E eu acho que, com queda de dois, de três ministros, o governo Lula fica definitivamente enviado. Prefeitura. Ô, louco. Só vou falar isso. O chat está pedindo. Sou a voz de Deus. Você gosta de um corte, né? Olha, eu vou dizer para vocês. Todos vocês sabem, e eu já disse várias vezes, né? Eu tenho um apreço maior pelo Poder Legislativo. Mas eu não descarto a possibilidade de disputar a Prefeitura de São Paulo. Sei que tem muita gente no NDL que tem me pedido para disputar. E digo para vocês o seguinte, os institutos de pesquisa têm colocado o meu nome. Se a gente tiver viabilidade, se a gente tiver, de fato, uma posição sólida e competitiva, e, de fato, vocês colocarem, pô, não, Kim, você precisa disputar para a gente eleger o máximo de vereadores possível, para a gente catalisar o projeto da MVL, para a gente, pô, ter uma base sólida para 2026, eleger mais deputados, etc. Mesmo tendo esse apreço maior pelo Legislativo, eu toparia disputar, sim. Com essas condições colocadas, eu sou muito claro e transparente aqui com vocês. Agora, eu não vou... Se for para disputar, é para ganhar. Então, eu não vou disputar ali, porra, quem está com 3%, está com 4%, eu não vou disputar para passar vergonha, não. Eu vou disputar ser assim, não. A população quer. Porra, quem está lá com uma intenção de voto que mostra que o paulistano quer que ele dispute. Aí, beleza. Porque se vocês querem que eu dispute, aí, beleza, eu vou disputar. Agora, se não quiser, eu não vou, porque eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Agora, se você fala, não, a gente quer, e aí, eu vou fazer como eu sempre faço todo o meu trabalho e todo o meu estudo mesmo de faculdade. Vou dar o melhor de mim para entregar o melhor possível para vocês.